Bem, tudo bem. Já iniciei a gravação, pode... Então, muito boa tarde a todas. É com imensa alegria que eu dou início a essa sessão da defesa e da apresentação pública da tese de doutorado, Francisco Everton Almeida dos Santos, intitulada O Movimento do Rio Mousseque, Tradução, Descolonização e Alegoria Nacional em A Vida Verdadeira de Domingo Xavier, de José Luandino Vieira e Zambizanga, de Sara Maldoro. Eu agradeço imensamente o aceite, a participação, as professoras Carmen, Lúcia Tindó Ribeiro Seco, professora Susan Aparecida de Oliveira e a professora Andréa Guerini, que estão compondo essa banca da defesa do doutorado do Francisco. Eu vou apresentar brevemente a banca e aí eu vou passar a palavra para o Francisco fazer a apresentação da tese. Então, a professora Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Seco é professora titular de literaturas africanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro da Comissão de Honra da Fundação Fernanda Unite do Moçambi desde 2015 e é também membro correspondente da Academia Golana de Letras, a convite de seu presidente e escritor Boaventura Cardoso desde 2017. Ela tem uma longa e riquíssima experiência na área de letras, com ênfase em literaturas africanas de língua portuguesa e tem atuado principalmente nos seguintes temas, cinema, literatura e afeto, correspondente entre artes, literatura, pintura, ficção e cinema e literaturas africanas de língua portuguesa. Aí, a professora Susan Aparecida de Oliveira, que é professora associada do Departamento de Língua e Literatura Renáculas aqui da UFSC e docente do Programa de Pós-Eduação em Literatura da UFSC. Ela é especialista em literaturas africanas de língua portuguesa pelo Instituto Camões, de Lisboa, e realizou um pós-doutorado em literatura comparada no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em 2015, e agora, um outro pós-doutorado bem recente em estudos africanos, o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Portugal, do qual ela é pesquisadora associada. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura portuguesa, literaturas africanas de língua portuguesa, estudos africanos, estudos pós-coloniais e literatura comparada. Os principais temas de interesse e pesquisa são as literaturas africanas de língua portuguesa e espanhola, as culturas africanas em África e na diáspora, as literaturas e culturas periféricas. E a professora Andrea Guerini, que é professora titular do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras e docente e atual coordenadora da pós-graduação em estudos da tradução e a Universidade Federal do Pará. Ela tem atividade de pesquisa, docência e extensão na área de letras, sobretudo em estudos da tradução, estudos literários e estudos comparados, literaturas brasileiras e portuguesas de literatura italiana. Então, eu dou as boas-vindas a cada um de vocês, agradecendo e passo, então, nesse momento, nesse ritual acadêmico, a palavra para o Francisco para fazer a apresentação pública da sua tese. Boa tarde, obrigado, professora Evelyn. Primeiramente, quero agradecer também a professora Suna, a professora Andrea, que participaram da minha banca de qualificação, que novamente estão aqui na minha banca de defesa e me ajudaram muito naquele momento, e a professora Carmen, que eu pude conhecer durante a Afrolique, em Natal, que foi um evento muito importante para mim, participei do simpósio dela e também me ajudou muito. Então, são três professoras maravilhosas e a minha orientadora, que eu adoro. É uma felicidade estar aqui com vocês. Bem, o título do trabalho, a professora Evelyn já apresentou, então, são três categorias, tradução, descolonização e alegoria nacional. Bem, vou seguir o slide, não sei porquê. Eu vou interromper o compartilhamento um instante. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Não sei. Bom, aqui o sumário tem um primeiro capítulo inteiro voltado para a teoria e um segundo capítulo de análise. Nesse capítulo teórico, são dois grandes vieses que eu segui. que são os estudos pós-coloniais e estudos da tradução. Bom, nesse primeiro capítulo de estudos pós-coloniais, ele se tratava de um percurso histórico e conceitual sobre o imperialismo, o racismo e o totalitarismo, primeiro no contexto global, das grandes potências, principalmente Inglaterra e França, e depois a especificidade do colonialismo português. isso com vista a chegar a relação entre essas categorias históricas e políticas e a relação com a literatura, com o cinema e com a tradução de modo geral. baseado principalmente nos estudos do Eduardo Said, da Ella Chorra e do Robert Stenner. E depois, posteriormente também, assim como analisei essa relação entre literatura e imperialismo, a forma como a literatura e o cinema absorvem e... que foi isso... uma coisa aqui no slide que eu não fiz. Um risco na tela. Vocês viram um risco que apareceu na tela? Eu não sei o que foi isso. Enfim, e vai aparecer em todas as telas, eu não sei porquê. Eu vou seguir, tá? Sim, continuando. E também como a literatura e o cinema surgiram como uma forma também de resistência ao colonialismo, ao imperialismo e à forma de opressão na década de 60 e 70. Bom, e no segundo capítulo, o segundo subcapítulo, que é o de tradução, primeiramente no subcapítulo de tradução, eu faço essa ligação entre a tradução, estudos de tradução e os estudos pós-coloniais. e depois eu parto para a questão mais específica do meu trabalho de tradução, que é a tradução intersemiótica. Então, eu trabalho com três termos, que é a tradução intersemiótica, estudos, interartes e adaptação, cada um na sua especificidade. E depois, no final, chego à conclusão de que a tradução intersemiótica é um termo que pode englobar todos os outros, ou que pode ser utilizado de maneira mais geral. No meu caso, eu trabalho especificamente com tradução, com adaptação filórica. É mais a tradução intersemiótica e oba qualquer tipo de tradução. Bom, eu fiz um apanhado geral desse capítulo teórico, porque a minha apresentação vai se concentrar mais mesmo na análise, que é... A mãe é professora e o pai dele é... Diz de carro, como é que a gente chama? Diz de carro, como é que a gente chama? Bom, então, começando pelo romance, aqui no trabalho, está dividido dessa forma. Primeiro, eu faço uma análise do romance e parto depois da análise fílmica, tanto observando aqueles elementos elencábios do romance que foram transpostos, a forma como foram transpostos para a tradução fílmica, como também percebendo o filme como uma obra autônoma e que, em muitos momentos, nos levará para cantos que fogem do romance, que, no final de contas, o filme é uma obra, apesar de ser uma tradução, uma adaptação, também é uma obra que tem a sua autonomia e tem seus diálogos intertextuais que vão além daqueles traçados no texto, no livro. Bem, o romance foi escrito por José Landino Vieira, nasceu em Portugal em 1985, escritor e militante, preso pela Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE, órgão de repressão da ditadura salazarista, em 58 e 61. Dessa segunda vez que ele foi preso, ele passou 14 anos na prisão. e lá ele escreveu uma grande parte da sua obra, inclusive o romance A Vida Velha Moura do Michel Dier, foi um dos primeiros que ele escreveu, foi o primeiro romance dele. Primeiramente, ele rodou clandestinamente, claro, a censura jamais permitiria que ele fosse publicado. E só na década de 70, depois da descolonização de Angola, é que ele ganhou uma edição oficial. Aqui é uma capa do livro com o cartaz do filme. Bem, então, o primeiro elemento que eu analiso no romance é a estrutura. que ela tem um narrador em terceira pessoa, mas que focaliza diferentes personagens em diferentes capítulos. Essa focalização se dá com o discurso em direto nível. Então, o narrador se aproxima dos personagens a mergulhar na introspecção, nas memórias desse personagem, para confundir o discurso de ambos, narrador e personagem. E aqui uma divisão dos capítulos, os dez capítulos e os personagens focalizadores. e a Rita Chaves fala do narrador cúmplice, porque chama a atenção o fato de que todos os personagens focalizados têm em comum o fato de serem angolanos e, de alguma forma, ligados, direta ou indiretamente, com a luta pela descolonização. indiretamente, a Maria, que não era engajada, mas, obviamente, estava do lado, atrás do marido, enfim, que foi preso, estava do lado do povo angolano. Então, essa complexidade, essa aproximação, essa fusão desse narrador também mostra essa complexidade do narrador com os personagens. É uma complexidade ideológica. Bem, essa construção também chama atenção porque remete à simultaneidade que o Benedict Anderson percebeu, analisou no romance do Balzac, lá nas comunidades imaginadas, que ele compreende a comunidade imaginada como uma comunidade em que cada membro nunca vai conhecer a maioria dos outros membros dessa comunidade. Então, a nação é essa comunidade do mais nada. E uma das formas dessa comunidade se estabelecer é por meio dessa simultaneidade, dessa ideia de tempo simultâneo, essa simultaneidade cronológica. Então, por exemplo, muitos dos personagens do romance, por exemplo, Domingos, João, o Vavô Petelo, o Domingos nunca vai conhecer nenhum desses outros personagens, exceto a Maria. No entanto, o romance vai mostrar eles fazendo coisas simultaneamente, nesse tempo do calendário, nesse tempo do relógio. É uma forma de representar a nação. É uma forma de mostrar que esses sujeitos não se conhecem e, ainda assim, eles estão ligados, a gente tem uma relação de fraternidade por meio dessa ideia nacional, dessa imaginação de uma comunidade nacional. E isso é a estrutura do romance realista. Ainda que o Luandino Vieira depois se afaste mais dessa construção realista, esse primeiro livro dele é bastante neorrealista. E também tem uma importância política. Essa construção, afinal de contas, trata-se de um romance totalmente engajado na luta pela construção de uma nova nação, que era Angola, que estava buscando a dimensão do livro português. Essa concepção de tempo, que é o tempo de calendário, o tempo homogêneo e vazio, que fala o Walter Benjamin, ao mesmo tempo se choca com uma outra concepção, que é quando o escritor olha para o passado. se choca e, ao mesmo tempo, se completa. Porque, enquanto o Benedict Anderson fala também que uma força motriz que torna a ideia de nacionalismo tão arraigada é o fato de que a nação parece existir muito antes do Estado e nação ou mesmo da própria comunidade. A nação parece ser algo inemorial. Então, olhar para o passado, olhar para a tradição é uma forma também de construir essa nação. Então, para construir a nação angolana, para imaginar essa nação, ainda que ela não exista, ainda em 1961, não existe o Estado em nação angolana, mas buscou-se no passado, nas tradições do passado, de Angola, esse dado de que a nação é muito antiga. Então, o Londino Vieira e isso também o Eduardo Said fala também que nas culturas de resistência ao colonialismo, um dos pontos fucrais era esse olhar para o passado pré-colonial das nações colonizadas. Então, o Londino Vieira, sendo um tipo de moderno, ele olhou para esse passado pré-colonial, e buscou na oralidade, nas narrativas orais, um motivo, um ponto de recriação que atasse a obra dele a essa tradição. Então, o Missouciamaca são duas formas tradicionais de narrativa angolana que foram coletadas por alguns antropólogos, o antropólogo do Chatelein, o mais famoso, e foram muito também, também foi analisada pela Laura Tavocco de Padilha, e algumas relações entre essas formas e o romance. O Missouciamaca, ele é mais uma narrativa ficcional, imaginário, sobrenatural, e a Máquia é uma narrativa mais realista. e o romance, ele acaba tendo relação com as duas formas de narrativa. Por exemplo, alguns elementos que a Laura Tavocco de Padilha levantam, é essa relação entre o novo e o velho, a gente percebe dois personagens do romance, que é o Nildo Zito, que é uma criança, e o Vavô Petrello, que é um idoso, eles estão sempre juntos, eles trocam esse conhecimento, a sabedoria de um, a esperteza do outro, a saúde e esse conhecimento imemorial. As significações da morte, a morte do próprio Domingo Xavier é tudo e significativa, e ela é má, no sentido de que, para o pensamento tradicional aborando, a morte é uma ruptura com a força vital, com a energia vital, então a morte violenta quando surge numa missouça, numa narrativa, é uma morte que, em geral, é uma punição, mas também existe a boa morte, que é quando, após a morte, o sujeito, o falecido, o cadáver, ele aparece depois em um mundo pós-morte, em geral, um mundo melhor, uma espécie de paraíso, então o Domingos tanto sofre de uma má morte, porque é uma morte violenta, mas também, após a morte dele, a própria morte dele traz a esperança de um futuro melhor, mas não um futuro superterreno, mas um futuro na Terra, um futuro utópico, uma utopia política, e a dureza da realidade transformada em ato gozoso, isso porque o sofrimento daqueles que foram presos e mortos, como o próprio Domingos, ele não é ponteado, ele é, na verdade, celebrado, no final do livro, em uma festa, uma festa que é em homenagem a essas pessoas, então, ao invés de chorar, entrar em luto, o povo angolano representado naqueles, o povo daquele bairro, a gente faz uma festa em homenagem aos presos políticos e mortos. Bem, então, esse elemento tradicional, ele leva a diversas questões ainda da oralidade, que estão presentes ainda na oralidade, mas também levam ao fundamento de um certo saber místico, ou mítico, angolano. E aí surge a questão do terrorismo, que é essa fusão entre homem e natureza. É algo também muito comum em narrativas tradicionais, e está diretamente ligado à magia, entendendo magia como a fala em movimento, a palavra em movimento, a palavra é ritmo. E eu tenho um trecho do romance em que fica muito evidente tanto essa ligação entre ser humano e natureza, quanto o ritmo poético da palavra, que a palavra assume no romance. Agora a Maria na madrugada que desperta na rolha rulando na gaiola na quinta do quintal recorda a longa fita negra da estrada sem fim, sem bondeiros floridos, capim verde, novo, bergado, alvento, rabo de junto de uvas cantando nos braços dos arbustos. E depois do calomboca, a chuva grossa caindo, o cheiro bom da terra molhada, cantando nas narinas os campos verdes do algodão vigiados pela senzala dos embondeiros grandes, floridos, ainda sem múquas, pendendo. Bom, aqui, além dessa, além dessa, dessa, além dessa, dessa musicalidade, desse ritmo, das aliterações e das, e das aliterações que dão essa, essa, essa melodia, a gente percebe também que tudo é voltado para a natureza e mesmo a melodia, ela repete os sons da natureza, o V do vento se repetindo ou o som dos passarinhos cantando, tudo isso é representado nessa, nessa forma poética de escrita. Bom, o telurismo está presente no livro na relação com todas as forças da natureza, mas a principal é o elemento água, é o rio. Então, as metáforas do rio são fundamentais no livro, isso fica evidente inclusive no título. Então, Domingos Xavier nasceu e cresceu às margens do rio Kwanza, a obra no qual Domingos trabalhava como tratorista era uma barragem deste rio e a todo momento surge como paisagem narrativa exterior ou interior. No texto romance, deslizando nas águas do rio, essas imagens carregam os pensamentos de Domingos Xavier nascendo no cacimbo do cérebro cansado. Zamparão interpreta a imagem do rio como metáfora do movimento político angolano e da própria vida de Domingos Xavier. Nasce pequeno nos barros do Ambo, onde nasceram Domingos, cresce, ora manso, ora furioso, diante dessa distância de sua trajetória, uma vida de Domingos. E para Neida Cunha, a metáfora reside no combate angolano entre a ação colonial no curso conturbado provisoriamente do Rio do Rio Puanza. Assim, a barragem do Cambage, onde se desencadeia a ação narrativa, simboliza a ação colonial, o rio, a própria nação angolana, e seu curso está associado à liberdade e ao porvir. O Rio assume essa metáfora tanto de fusão com o personagem, Domingos Xavier, e também com o povo angolano como um todo, sendo que o personagem também assume esse caráter coletivo, ele é também uma alegoria nacional. Como nesse texto aqui, o teleológico, a representação da história da nação. Domingos Xavier possui o Jesus Cristo, visto que após ser imolado, o personagem renasce em meio a uma festa para sua vida de verdade no coração do povo angolano. O personagem assume o caráter coletivo como mártir, símbolo da violência sofrida pelo povo angolano. Sua morte traz a marca índia level dessa violência que, por sua vez, impede o povo à luta. Trata-se, como fica a primeira inocência mártica, de uma representação da nação angolana, significando-a na figura desse herói proprietário, que se sacrifica pelo bem do seu povo e de sua terra, ligada à violência do contra-poder do colonialismo que viria a se tornar o poder instituído após o fim da guerra. Dessa forma, a Trajetória de Domingos aponta para a construção alegórica que se suscita com uma significação coletiva escrita em um projeto totalizante de nação. E também a Maria, que no romance é a segunda protagonista, ela também assume uma significação coletiva como uma espécie de grande mãe, que ela vai atrás do marido, com o filho no colo, e ela tanto pode ser relacionada à enquice que singe, que é a Oxum, que é essa enquice da maternidade, também das águas, o movimento, o elemento aposo sempre presente, e também a Maria Bíblica, assim, ao olhar para o futuro e a vida verdadeira de Domingos Xavier, pode como esse desenho de um devir nas palavras de Castoriades, que visa direcionar a sociedade para o projeto próprio de nação, definido como telos, isto é, como finalidade da história, a libertação de Angola do julho colonial, que na orientação ideológica de Domingos, que é associada à revolução marxista. Daí também a ênfase do renascimento de Domingos e também da nação angolana. Bem, essa foi a análise do romance, e vou fazer agora um breve passeio pela tradução fílmica, que foi produzida pela Sela Maldoró, essa cineasta Guadalupe Pense, nasce em 1988, infelizmente faleceu em 2020, vítima da Covid-19, iniciou-se nas lutas pela independência das colônias africanas no período em que estudou o cinema na União Soviética entre 1961 e 1962, onde conheceu o poeta Maricinho de Andrade, um dos fundadores da MPLA de quem foi companheira, faleceu na França em 2020. Aqui alguns frames do filme, eu escolhi imagens da Maria, que no filme é protagonista muito mais do que o Domingos, pelo menos 60% do tempo de tela, e isso é um ponto fundamental da adaptação. Questionando, fazendo esses questionamentos acerca do processo de adaptação, com base tanto na Linda Hutchin como no Robert Sten, a gente se depara dessas perguntas, quem adapta e por quê? No campo da adaptação cinematográfica, as escolhas são feitas com base em vários fatores, incluindo convenções de gênero ou mídia, engajamento político, histórico, pessoal e público. As decisões são feitas no contexto criativo e interpretativo, que é ideológico, social, histórico, cultural, pessoal e estético. Então, ao fazer esse questionamento, me deparei com uma entrevista da Sarah Maldoró, bastante famosa, acho que a mais conhecida dela, em que ela mostra dois motivos pelos quais ela fez o filme, o Sambizanga, que é o primeiro longa-metragem dela e, se eu não me engano, o único longa-metragem de ficção dela que foi preservado. Nessa entrevista, ela diz que adaptou a vida verdadeira de Nino Xavier, primeiro, para apresentar a situação da guerra pela descolonização de Angola, pouco conhecida e pouco comentada no ocidente, e mostrar a participação das mulheres nessa luta. então, ela já tinha esse projeto feminista de mostrar a luta pela descolonização, não só pelo ponto de vista dos homens, mas principalmente das mulheres, desde antes de Sambizanga, quando ela fez um filme chamado Os Fuzis de Venda, e foi financiado pelo FNL, pela FLN, a Frente Nacional da Libertação, da FNL, da Argélia. Mas a FNL queria que ela fizesse um documentário sobre a luta com as modos tradicionais, e ela escolheu fazer um filme de ficção contando a história de uma mulher, e por isso o partido tomou as bobinas do filme dela, e até hoje, que eu saiba, esse filme não foi recuperado, nunca veio à luz. Então, depois, ela fez Sambizanga e ela conseguiu de fato pôr em prática esse projeto com o Sambizanga. Bom, o romance é de 61, o filme é de 71, 72, há alguma também inconsistência na data exata do avançamento do filme, e ele mostra, o filme mostra já a luta pela descolonização no seu início, sendo que em 71, como diz aqui o texto, a viagem estava assinada de crise e ruptura em seu interior, esparcelamento, exaustão, apostamento das expectativas populares, que enfim, culminaram com a instalação do Estado Nacional, em 75, que era fortemente autoritário e militarizado. Então, ela apresenta essa realidade em Bolana por uma lente mais realista, até mesmo para engajar esse era um outro objetivo da adaptação. Ainda com base na Linda Hutchin, o principal conto da teoria da adaptação dela é essa transposição dos modos de engajamento. Da literatura do cinema vai do contar para mostrar. Bem, quando a literatura conta, uma história, a palavra tem essa fluidez para entrar na mente do personagem, mostrar as suas memórias de maneira muito mais elástica. E, no mostrar, o cinema tem mais dificuldade para representar essa subjetividade, mas é óbvio que há formas. Então, nessa transposição da narrativa interária para a fílica, a Sarah Maldoró escolheu representar essa subjetividade tão marcante no romance por meio de duas técnicas principais, que é o plano fechado e a profundidade. o plano fechado esse superclose é uma forma de se aproximar do personagem da mesma forma que o narrador se aproxima desse personagem focalizador. Mas, diferente da literatura, a gente não ouve o pensamento dos personagens. A gente vê a imagem, a expressão, os olhos, e isso chamou muita atenção no filme, até porque não eram atores profissionais. O filme não foi feito por atores profissionais, mas a expressividade desses atores dá conta dessa introspecção, dessa subjetividade que o filme procurava captar. E o plano em profundidade é muito recorrente também. E, bom, baseado no Deleuze, na imagem do tempo, eu fiz uma leitura de que esses planos, essa entrada, essa profundidade do plano, ela representa também uma entrada na mente do personagem. É uma profundidade também psicológica. E esses planos em profundidade aparecem muitas vezes em cenas de introspecção, como essa da direita em que a Maria está andando sozinha em uma estrada. E a de cima também, essa mesma imagem, tem uma outra imagem que ela está com duas companheiras, mas são imagens, são cenas silenciosas, que não tem diálogo. Então, elas remetem mesmo a esse mergulho na mente da pessoa. Uma outra aí, um outro elemento que surge aqui, eu traço na tese relações com o cinema italiano, também com o cinema soviético, e isso aqui é um elemento intertextual que vai além do romance, mas que também parte de uma afiliação tanto histórica, contextual, quanto ideológica, que é a relação do Sambizanga tanto com o cinema realista italiano quanto com o cinema italiano das décadas posteriores, 60, 70, o cinema político. Aqui, um frame do Roma Cidade Aberta e do Sambizanga são muito similares. No Roma Cidade Aberta, essa personagem está correndo atrás da van dos fascistas que capturaram o marido dela e ela é assassinada nessa cena. e aqui a Maria correndo atrás também do Jeep, da PIDE, que acabou de levar o Domingos. Bom, a gente sabe que o cinema neorrealista italiano gerou todo um cinema de esquerda tanto no Ocidente quanto no Oriente. Ele é uma grande influência para o cinema brasileiro, para o cinema latino-americano, para os cinemas de esquerda europeus, norte-americanos e também africanos. e isso nos leva à próxima relação que é a relação com o cinema do terceiro mundo. Na verdade, a Sala Maldoló trabalhou com Guilho Ponte Corvo na produção da Batalha de Argel e ela foi assistente em direção. Ela diz em uma entrevista que tudo que ela fazia entregar água e café, mas ela aprendeu bastante, com certeza. e a Batalha de Argel é considerado, apesar de ser um filme de um italiano, mas de um italiano filmado na África e é considerado um dos filmes que gerou esse cinema do terceiro mundo. e aí depois veio o Cinema Novo com o qual eu estabeleci também esse diálogo do Sambizanga com o Cinema Novo, principalmente Deus e o Diabo na Terra do Sol. E aqui o treino da esquerda do Sambizanga é da direita do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Sambizanga é o Rio, Deus e o Diabo é o Mar. isso porque no final do Deus e o Diabo os personagens estão correndo no deserto e corta para o mar como se estivesse correndo direção ao mar e Ismael Xavier fez aquela interpretação famosa de que o mar era essa representação também da história como telos, do telos histórico que é a revolução no caso, a revolução marxista. E o Rio em Sambizanga assim como no romance ele também encerra essa representação coletiva. Ele aparece no início e no fim do filme também como telos. Ele surge também como essa representação do telos ou seja da revolução e da descolonização. E a Maria surge como protagonista no filme aqui no texto da Escrivá que é importante. Se no contexto da produção colonial o sujeito de Sibolter não tem história não pode falar o sujeito de Sibolter feminino está ainda mais profundamente na viscualidade. Então é com essa consciência que a Sarah Maldorou escolhe o protagonismo da Maria e mesmo a questão da maternidade surgem as suas matrizes no filme. Aqui uma imagem da Maria cercada de outras mulheres questão da solidariedade que é muito forte no filme. E é isso. Obrigado. Obrigada, Francisco pela apresentação. Eu passo então agora a palavra para a professora Carmen do primeiro seco para dar início à primeira agressão. Eu posso falar? Sim. Por favor. Obrigada. Eu começo agradecendo o convite da Evne e do Francisco e é um prazer também compartilhar essa banca com as outras colegas Andréia e Susan. Eu queria dizer inicialmente que no meio dessa pandemia com tantas desavenças notícias ruins foi um prazer ler essa tese. Eu dou os parabéns à orientadora José e ao Francisco porque é uma tese original é uma tese muito didática e é uma tese muito bem fundamentada. Então eu vou trazer aqui os elogios depois eu vou mostrar umas coisinhas que faz parte e aí eu queria que você entendesse como uma sugestão porque essas gralhas essas coisas sempre passam né mas eu começo então elogiando nessa maneira como você teceu os fios são muitos fios na tese e você traz né com uma leitura sensível poética ao mesmo tempo com reflexões críticas e você consegue em contraponto fazendo a leitura do romance embora você separe a leitura do romance e do filme eu acho que você vai mostrando essa técnica dessa montagem paralela e você mesmo cita o Eduardo Saís dizendo que é importante fazer uma leitura em contraponto e eu acho que você realiza essa leitura porque você vai mostrando a tradução né da sua leitura o enredo os detalhes a expressividade da linguagem ao mesmo tempo as estratégias do romance romanescas e ao mesmo tempo você vai correlacionando com as estratégias do filme né a montagem cinematográfica vai comentando as imagens em profundidade então eu acho que você consegue né ao mesmo tempo é um romance engajado e o filme também você vai contextualizando politicamente então eu acho que você está de parabéns e assim desde o título né e aí eu vou fazer assim uma ressalva porque está no título e está nessa apresentação que você fez o Vieira do Luandino Vieira está faltando o I e logo no título é só uma sugestão para corrigir porque essas coisas passam né então essa ideia do filme né e do da metáfora do Rio a maneira como você trabalha eu acho que foi muito feliz né a ideia do Rio Mousseque porque em Angola quer dizer todo o movimento da revolução ele é tramado nas farras que eram as festas nos Mousseques né Sabinzanga era um Mousseque então há um personagem que é histórico que é o tio Liceu né o Carlos Aniceto Vieira Dias que é o Mussum e que se dá como Sunda e há todo esse esse engendramento né da questão social que você analisa muito bem né então é esse Rio Rebelde é esse Rio Mousseque né e aí o que eu gostei também foi da tua epígrafe porque no que você dá o título ao Rio né que é a metáfora que atravessa a sua tese atravessa o filme atravessa o romance do Luandino é você vai trazer os versos de um poeta atual Antônio Pompilho né e que fala do Kwanza embora a gente saiba que no filme eles não puderam filmar em Angola eles filmam no Congo né e o Rio é o Congo não é o Kwanza mas no romance é o Kwanza e é como se fosse o Kwanza então você vai trazer a de Kwanza de Kwanza é um ritmo angolano que é o reco-reco então aquele barulho das pedras do Rio Revolto que é o Rio Revolução né estão ali naquela epígrafe então eu assim parabenizo pelo cuidado de desde a epígrafe você já ir tecendo esses fios porque é uma tese que é toda redonda né esse Rio né que é a alegoria do Nacional quando você traz o Zamparone né mas é um Rio Tempo é o Rio História mas é o Rio Linguagem esse Rio né que é a Revolução é o fluxo da memória então acho que você consegue trazer isso na epígrafe também e aí lembra o filme quando a gente começa a ver o filme que é o Monangambê né que as trilhas sonoras do filme são importantíssimas a Marido Carmo Pissarra até trabalha bem isso né e ali o Monangambê que é o serviçal você explora também isso depois bem na sua tese né o Monangambê era o que ia para o trabalho forçado mas Monangambê também é uma reunião clandestina né então a gente já sente toda o percurso do Domingos entrando na clandestinidade nessa luta então o Monangambê no início e o primeiro curta da Sara se chama Monangambê né então eu vejo como um eco do primeiro filme dela nesse segundo filme que começa né com o barulho do rio mas ao mesmo tempo a ancestralidade africana os tambores tocando e isso tem a ver com esse recorreco que você traz na sua epígrafe então eu gostei muito parabéns tá você também vai dizer na página 8 que você vai usar uma metodologia da etnografia né e é uma etnografia moderna porque você vai trabalhar multiculturalmente né trazendo os estudos da tradução os estudos da adaptação os estudos culturais o neocolonialismo vai trazer o Said traz o Fanon pra falar do colonialismo e da assimilação então eu acho que é muito rica essa visão teórica que você traz e é uma tese muito bem articulada e aprofundada há muito tempo que a gente né às vezes chega numa tese e não sente essa segurança né eu gostei muito de ler a sua tese você tá de parabéns também né quando você traz a Hanar Endit fala dos impérios né também gostei muito disso e você vai fazendo essa correlação os impérios atuais os impérios daquela época e toda a questão do biopoder quem deve morrer aí você traz Foucault mas traz tudo muito bem articulado né é essa questão né dos impérios eu queria até uma curiosidade porque como você trabalha com cinema é e a gente encontra isso até na internet né quer dizer naquela época colonial o cinema também existia né em Angola e Moçambique e servia para trazer toda a ideologia do colonialismo e os cinemas para os africanos negros eles eram separados e por ironia se chamavam império tanto em Moçambique a gente encontra até na internet cinema império em Angola também né até aquele filme que eu acho que você menciona o feitiço do império que é de 40 né que é um filme ainda com uma perspectiva bem colonial então é só uma curiosidade né e aí você traz o Benjamin traz o o Eduardo Said e vai sempre correlacionando e mostrando né toda uma linha ideológica desse desse romance desse filme que são narrativas né como o Mark Ferro diz né que o cinema vai fazer a contra-análise da história então vai denunciar essas centelhas de perigo esses é problemas do passado que precisam ser revistos para não se repetirem né então acho que você faz isso muito bem aí também né você vai entrar nos meandros da tradução que é um dos pilares importantes da sua tese e também gostei muito do capítulo que você dá o título sobre o signo de Zaz né que é o o inquice né que tem a ver com o Xangô dos Yorubais e na religião católica com São Jerônimo que é o padroeiro né dos tradutores então você já vai entrar nos meandros da tradução e aí você vai discutir a questão da descolonização aí vai trazer o pensamento do Xiongo e vai contrapor com a Conceição Lima né porque o Xiongo propõe que a escrita seja na língua só dos colonizados dos locais e a Conceição já vai propor uma hibridação né esse rio que é esse terceiro espaço esse rio trânsito que seria o que o Manuel Rui de Angola propõe casucutar a língua do colonizador trazendo palavras das línguas locais que vão desestabilizar a língua do colonizador né então aí você vai mostrar a importância da metáfora do rio como esse lugar de trânsito de tradução e aí você também fala do terceiro espaço desse lugar entre né e aí você anota que seria uma coisa que eu gostaria que você falasse mais um pouco quando você responder né agora eu vou suspender os elogios mas é só por um tempo porque o trabalho tá muito bom depois eu volto aos elogios mas é que eu acho importante eu sinalizar essas pequenas coisas que passaram então eu senti falta de na introdução você levantar as teses e dissertações sobre o cinema de Angola sobre o Luandino eu acho que há pouca coisa né mas eu acho que é sempre bom fazer essa revisão da literatura eu senti falta é você rediz com muita clareza com coesão flui a sua linguagem é gostoso ler o seu texto aí essas coisinhas que passaram são coisas mesmo da datilografia não é do computador de digitação né eu ainda estou no tempo da datilografia assim que passaram por exemplo o Vieira do título sem o i né tem por exemplo na página 20 no terceiro parágrafo saiu direto e seria direito coisas assim é tem por exemplo na página 20 também quinto parágrafo seria opõe no plural no plural opõe e saiu opõe na página 68 depois eu posso até te passar isso porque não vou ficar né só estou dando um exemplo dessas coisinhas que passaram mas não vou cansar né porque por exemplo tem um sobre que saiu sobre tem uma roupa que seria rouba numa citação tá e tem por exemplo na citação do Laban um trecho repetido na página 89 depois na página 108 tem outro trecho repetido na citação aí é só a questão de fazer uma revisão cuidada porque na pressa sempre passa você cita na página 84 o livro da Linda Hutch na tua bibliografia tá certo que é 2013 que é uma tradução inclusive da da Federal de Santa Catarina e aí tá 2003 tá aí tá em desacordo pra você consertar é outra coisa que eu notei eu até depois vou voltar a isso porque eu gostei muito da poética dos olhares você trabalha muito bem a questão do interrogatório o 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 essa poética dos olhares que inclusive você é um filme como você falou mais cronológico que o romance mas essa cronologia essas imagens ação do filme são interrompidas por essas imagens que já são imagens tempo né na linha do Deleuze e que você vai mostrando com os closes né no rosto da Maria e no rosto do João do Domingos quando ele está sendo interrogado e a numeração das imagens está trocada você vai ter que verificar toda essa numeração tá é também né é você cita essa edição da Ática do do romance aí está faltando na página 166 a página onde aparece aquela música em quimbundo que ele diz ele vai morrer porque ele não quis falar que é a página 78 tá e aqui você põe que é 1989 o ano da publicação e não é é 1979 como está na sua referência tá é 79 e também na nota 27 que você vai repetir isso também é página 78 e é a página e é o ano de 79 tá o Arenas Fernando Arenas você cita duas vezes na página 27 e na 150 e ele não está na bibliografia tá aí você fala que foi o quinto do livro não sei como mas eu acho que tem que ter uma referência né lá aí era só pra chamar atenção aqui já é um questionamento que eu vou fazer na página 22 você vai falar do Próspero do Caliban né e cita o artigo do Boaventura de Souza Santos que é muito bom eu concordo né mas é um artigo mais recente é de 2003 e antes antes dele antes dele né o Roberto Retamar de Cuba tem um artigo sobre o Caliban e outros ensaios que é de 71 e o Richard Mosse tem o Espelho de Próspero que é de 88 então eu acho importante também citar esses mais antigos né claro que o Boaventura é excelente e deve ser citado mas também os mais antigos né voltando então agora aos elogios né estou terminando já era o meu tempo já esgotou não eu gosto muito né dessas dessa maneira como você traz a questão da adaptação e opta né por trabalhar essa ideia da hipertextualidade da intermedialidade né em que você vai mostrar que há adaptação cinematográfica mas há uma combinação de mídias e há também referências né porque dentro do filme há os poemas né que são referidos e há as músicas né então acho que isso ficou muito bom você faz muito bem né também a questão da oralidade que você apresentou aí também gostei muito dessa ideia né que você se ampara nos trabalhos da Laura para trabalhar a questão do Missosso que são aquelas narrativas mais lendárias a maca que são narrativas reais e há personagens reais ali dentro como o Sozinha que é um poeta do Quimbundo que é o Bernardo Souza o Mussum da Amigo né que também existiu era o Faiate foi um dos que politizou no começo da revolução a ideia da morte e gostei muito né quando você traz a ideia da maternidade das águas né a água como esse elemento feminino a grande mãe a Maria do catolicismo e a Winkisi Kishimbi Kishimbi tem as duas formas e aí é muito interessante isso que eu trabalhei muito numa época com a Kianda a Kianda é a da água salgada é a que fica na foz do rio perto do mar e em vários textos do Boaventura Cardoso e tudo ele não aparece a Winkisi Kishimbi só aparece a Kituta como a deusa angolana doce da água doce e aí eu fui pesquisar e no Aenga Chito em Vozes na Senzala ele diz o seguinte que Kishimbi Kishimbi era um termo muito usado no século XIX que é pouco usado no século XX e aí eu te pergunto se você fez de propósito já que você está trazendo a ancestralidade africana angolana se você fez de propósito de trazer esse angolana com um termo que era usado mais no século XIX essa é uma das questões aí agora também você trabalha muito bem as trilhas sonoras principalmente a do Monangambê e a última da Mama Walele que é aquela coisa da festa apesar da morte porque é a vida verdadeira ele renasce para a luta de libertação e aí você toca quando você fala da Maria você vai falar que você usa mesmo o termo que há um sentimento de dor o plano é o plano fechado e são closes do rosto dela quando ela sai à procura do marido que foi levado pela PIDE e essa deambulação toda da Maria é acompanhada por um canto que acompanha ela andando a pé e depois ela naquela carrinha que é o caminho do mato caminho da dor caminho da flor e que é um poema conhecidíssimo do Agostinho Neto e aí eu falei poxa por que ele não trouxe porque é o caminho do soba o soba grande que casava comprava as mulheres nos alambamentos e ela de certa maneira vai ganhar um protagonismo aí quando ela rompe com isso e vai em busca do marido aí eu queria saber por que que você não relacionou você só diz que há um tom dramático ressaltando esse luto essa dor de Maria sim mas há uma alusão ao caminho do mato porque no Monangambê há também uma música que era um poema do Antônio Jacinto que foi musicado pelo Rui Mingas mas ali não há essa relação o Monangambê a música é outra não é a música do Rui Mingas aí tudo bem você não ter mencionado mas aqui não aqui é o poema do Agostinho Neto e o Agostinho Neto foi dessa geração né bom então era isso queria também já falei disso que eu gostei demais é dessa poética dos olhares onde você aprofunda né essa questão da subjetividade das personagens da imagem em tempo aí tem que verificar a numeração das imagens né muito bom esse diálogo que você faz com o cinema soviético com o cinema neorrealista italiano com o Glauber Rocha né eu acho que você mostra um conhecimento grande e a importância desses diálogos quer dizer a mudança o cinema em Angola não acontece assim acontece também porque há outras ligações né presentes na mesma época aí eu deixei três questões para você falar quer dizer na verdade não são nem questionamentos é mais para você falar quer dizer eu gostaria que você falasse do Rio da tradução como esse terceiro espaço a outra questão quer dizer a maternidade da Maria eu acho que já estava no final poderia ter sido mais aprofundada né eu acho que ficou curto ali né mas apontou também quando você fala do cinema político moderno trazendo Deleuze também eu acho que poderia ter aprofundado mais e as questões são duas no final né você vai dizer que o filme Sabizanga se inscreve em uma consciência agônica e irônica da derrocada das utopias são palavras suas aí a minha pergunta é por que derrocada das utopias se o filme é de 72 a antecena da independência quando as utopias ainda estavam para se realizar aí eu te pergunto será que você vê essa derrocada das utopias porque já havia uma dissenção entre o Mário Pinto de Andrade com quem Sara foi casada e o Agostinho Neto e a outra e a questão final é para você falar mais eu achei bonito e queria que você aprofundasse quando você diz que Sabizanga é um discurso indireto livre da África sobre si mesma citando o Deleuze né e aí eu queria que você explorasse por que é esse discurso indireto livre da África sobre si mesma e é isso mas meus parabéns Muito obrigada professora Carmen eu faço então a palavra novamente ao Francisco né para poder responder né a admissão as questões e comentários feitos pela professora Carmen Obrigada professora estão me ouvindo bem sim estamos ouvindo sim tá a professora Carmen primeiramente só tenho a agradecer pelas suas considerações e pelas suas correções também e pelas suas sugestões seus elogios foram uma honra para mim recebê-los quanto a bom eu vou assim duas sugestões muito boas essa relação dos impérios dos cinemas voltados para os colonizados que eram chamados de impérios e eu não me atentei para essa relação e não fiz essa ligação muito obrigado e também a do poema do Agostinho Neto que realmente eu também passei batido poderia ter analisado essa letra poderia ter analisado esse poema e ter relacionado com a cena mas de fato me furtei de fazê-lo mas é uma uma excelente sugestão para para a versão final eu vou atentar para isso agradeço muito certo as questões se eu usei de propósito o termo que sim que é pouco utilizado no século 20 não não foi não foi proposital de fato foi foi aleatório foi o nome da inquis que eu conheço não sabia dessa relação histórica que era mais usada no século XIX agradeço também a pessoas como uma sugestão para mim de pesquisa para aprofundar ainda mais essa relação justamente também com os escritores Boaventura Cardoso e Engachito sobre a derrocada das utopias na verdade o que eu tentei expressar ali foi que era um momento de derrocada de utopias em outros lugares por exemplo no Brasil o cinema do Brauver Rocha já não era um cinema utópico em Senegal também já na década de 70 o cinema do enfim o Chala a Duas Mães Sambene também já era um cinema crítico já não era um cinema utópico no entanto acredito que o Sambizanga ainda é utópico mesmo em um momento em que as utopias já começavam a ruir ao redor de Angola porque existe essa esse desandamento cronológico essa coisa de que os países têm histórias específicas e Angola foi um dos últimos países a se descolonizar por isso a utopia foi muito mais durou muito mais lá mas essa questão que o senhor levantou que já havia rupturas no MPLA isso é importante também e eu acho que em algum momento eu aludo a isso que já era um momento que o MPLA não tinha mais aquela mesma força ou pelo menos já não tinha aquela força utópica e isso fica muito claro nos livros do Pepe Tela como no final da guerrilha ali no Geração da Utopia mostra isso como no final da guerrilha o MPLA já estava bem fragmentado mas eu acredito que sim e eu mais acredito Mayombe Mayombe mostra muito isso também mas eu acredito que ela ainda tentou por isso também isso é um dos motivos pelos quais ela escolheu A Vida Verdadeira de Domingos Xavier que é um romance que está ali mesmo no início bem mesmo na na gênese da luta anticolonialista e é um romance muito tópico então ela ainda quis trazer essa imagem essa visão utópica ainda mesmo numa década em que as utopias já começavam a ruir no terceiro mundo o que mais o discurso indireto livre o discurso indireto livre bom isso aí eu retomei do Deleuze que ele fala do Osmães de Sambém não do Osmães de Sambém e também ele começa a discussão falando do cineasta belga que fez Eu Um Negro enfim me fugiu o nome dele agora mas que ele faz toda uma ligação a questão como o intelectual do terceiro mundo está numa situação de solidão ao mesmo tempo distanciado e próximo do povo desse povo que é também uma construção imaginária como o Deleuze coloca e esse afastamento desse intelectual faz com que ele seja um narrador acaba sendo um narrador em terceira pessoa mas essa busca da aproximação da criação da imaginação do povo essa aproximação como a câmera se aproxima em super close ou como o narrador literário também entra na cabeça de um personagem essa busca da aproximação faz com que não que a África ou que o povo africano fale por si mesmo e aí entra toda uma discussão sobre lugar de fala o pode-se da espivac mas que e nem também que o autor dê voz para o povo na verdade é uma fusão de vozes então através dos filmes a África fala de si mesmo mas com essa mediação do discurso indireto livre essa mediação que é a fusão com uma linguagem de um autor cineasta escritor que é também uma linguagem inventiva criativa intelectual então é um afastamento e uma aproximação é como esse narrador câmera ou esse narrador em terceira pessoa que se afasta mas também busca a aproximação busca se fundir fundir a sua voz e o seu olhar com esse outro que seria o povo genuinamente falando e aí vem a discussão se existe ou não esse povo genuíno nesse romance moderno político que fala Deleuze é isso não sei se a senhora ainda quer tirar mais alguma dúvida com relação a isso não, estou satisfeita acho que eu acho que essa parte você deixa para o leitor a sugestão você sinaliza o Deleuze o leitor vai atrás na questão anterior é que eu acho que talvez que você pudesse botar essa derrocada das utopias em torno de Angola para situar melhor porque eu acho que ali ficou um pouco complicado teria que aprofundar para explicar a tua posição só isso o resto satisfeito assim também sobre o rio como terceiro espaço como terceiro espaço da tradução a senhora pediu para eu falar um pouco mais sobre isso na verdade o que eu busquei foi essa junção do pensamento do Tiongo o que acontece o Tiongo ele critica toda essa literatura africana da geração do Londino Vieira é uma crítica à linguagem dessa geração mas é inegável que Londino Vieira ele tinha essa proposta da hibidização do bilinguismo e da hibidação assim como fala a Conceição Lima mas eu trouxe o Tiongo à tona porque a Conceição Lima usa o Tiongo a metáfora dele para embasar sua tese e ele próprio se opõe a isso não diretamente mas no livro dele se opõe então essa discussão ela tinha que aparecer tinha que surgir então se para a Conceição Lima o rio é a língua do europeu então nesse caso a língua do europeu ainda teria essa homogeneidade nesse pensamento essa homogeneidade essa hegemonia então foi tentando repensar essa hegemonia ainda dentro da metáfora do Tiongo que eu acho muito rica e como a questão do rio que é toda a tese é permeada por isso tentar colocar o rio como um espaço de encontro não é só a língua do europeu não é só a língua africana ou a língua do colonizado mas é esse espaço da tradução que é esse espaço de trânsito de movência de transformação de viagem passagem encontro enfim então é esse lugar onde as línguas se encontram e se recriam umas às outras muito mais do que manter o europeu a língua europeia como a língua ainda a língua protagonista no processo ser operada pelo 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 escritor africano mas sim um espaço em que ambos se encontram não em igualdade de forças porque a gente sabe que essa igualdade não existe mas ainda assim um espaço que não é nenhum nem outro esse terceiro espaço foi mais ou menos essa ideia do rio como espaço da tradução respondi ok obrigado agradeço então também estava procurando a Susan mas agora reapareceu estava até mandando mensagem que não estava então eu passaria nesse momento a palavra para a Susan para fazer essa permissão tá bem obrigada obrigada desculpem eu caí aqui depois eu precisava da permissão para retornar e fiquei aguardando na sala de espera bom eu quero cumprimentar as colegas né a Carmen e a Andréia né por essa parceria nessa nessa banca e agradecer muito a Evelyn e ao Francisco pelo convite e enfim dizer que é um grande prazer né ver essa tese concluída né porque em 2018 participei da da banca de qualificação né e lá nós discutimos bastante várias questões de teóricas bibliografia enfim eu fiquei muito satisfeita de ver que toda aquela discussão ela foi bem produtiva foi importante né pra consecução do do projeto né tal como está hoje por esse motivo a minha a minha contribuição aqui não não é muito não é muito grande nem meu parecer não é longo também né porque eu já já tive essa oportunidade de interlocução né contigo Francisco né já naquele momento e enfim né então eu vou apenas tecer alguns comentários né em relação ao trabalho porque esse texto também ele não assim eu não vi problemas né porque é um trabalho muito bem escrito ele tem uma uma leitura fluente e e é profundamente coerente né com os objetivos iniciais desde a do período da qualificação né então assim eu não 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 encontrei dificuldade nenhuma em tecer um novo diálogo com teu texto né desde da qualificação bom enquanto uma análise do resultado né então esse trabalho final ele está organizado né nesses capítulos e subcapítulos que tu já apresentaste são muito bem cadeados bem estruturados eles trazem né esse panorama do imperialismo e e dos movimentos transnacionais que influenciaram as revoluções das independências africanas do século XX a negritude do pan-africanismo eles próprios fundados pela reação ao colonialismo e ao racismo né ambos no entanto como tu conseguiste perceber bem vieram a arrefecer após as guerras de libertação né colonial e a constituição dos nacionalismos africanos que pôs o foco crítico da história naqueles ideários né que enfim eram como que utópicos né como aliás já previa o Fanon né falecido justamente em 1961 né antes de ver o resultado das guerras de libertação com o fim dos colonialismos em África e justamente no momento em que as as questões da guerra passam a ser realmente decisivas e importantes né assim como também é o ano né em que Luandino escreve um ano antes de começar a guerra de libertação de Angola então ele escreve esse romance naquela data e até a produção fílmica que é basicamente uma década depois né em 1972 pela Sara Maduro ocorre a guerra de independência colonial justamente nessa década né nos países africanos colonizados por Portugal né quando já os primeiros efeitos daquelas limitações ideológicas já antecipadas pelo Fanon foram sentidas na forma dos tribalismos fratricidas né das rivalidades políticas que no caso de Angola acompanharam todo o período da guerra até 1974 e se prolongaram na guerra civil entre o MPLA e a UNITA que durou até 2002 né de 75 a 2002 no pós-independência bom esse período da guerra é particularmente relevante para a literatura do Luandino né e para a literatura angolana de modo geral onde algumas questões aparecem de modo fulcral a saber as várias rupturas necessárias e a unidade difícil de consolidar para um projeto futuro de nação se por um lado a questão da unidade racial e africana como ideais atávicos se mostraram ilusórios e até mesmo entraves na luta anticolonial tal como antecipou Fanon né observamos que a necessidade da consolidação de uma unidade nacional ancorada na política de uma língua hegemônica europeia se mostrou inadequada para as nações africanas após as independências coloniais observa-se que as fraturas sociais e políticas internas foram plasmadas na literatura e sobretudo elaboradas no plano estético e linguístico na página 51 acompanhamos a tua descrição da solução literária de Luandino para estes problemas tu dizes assim a visão sobre a história da comunidade e a dinâmica da língua nacional são aspectos fulcrais para a geração de intelectuais escritores angolanos de onde advenho Luandino Vieira a construção da nação se alicerça no ponto de vista de heróis e heroínas do povo que se opõem à visão imposta pelo colonizador formas narrativas e canções do passado também são trazidas à tona em português e ou quimbundo no processo linguístico tradutório bom a tese ela se desenvolve analisando esse processo comparando a uma viagem para o passado e para o interior do país pela alegoria do rio da tradução que significa uma viagem para o interior da própria linguagem onde coexistem essas várias línguas que dão corpo à nação africana angolana no caso desfazendo a ideia de que este corpo é ou deve ser monolínguo como o projeto inicial da nação europeia que foi transplantado que foi forjado preconizava e destaque isso aqui é a contribuição decisiva do Eduardo Said do Ingung Wachongo e da Conceição Lima para que justamente essa elaboração pudesse ser trazida à tona como digamos um campo de discussão e de encaminhamento para a tese no caso do Luandino o procedimento poético do bilinguismo se alia ao hibridismo entre narrativas tradicionais o misoso e a maca e o espaço tempo cronológico para formar o imaginário da nação como futuro eu destaco bem este ponto porque realmente o imaginário da nação africana é diferente do imaginário da nação europeia e aí então tu trazes também a Laura Padilha para justamente dar mais que dá esse enfoque do digamos do contexto africano para a criação desse imaginário que foi justamente levado a cabo pela literatura bom a análise da adaptação fílmica é bastante detalhada como tu já comentaste e onde a questão da tradução então ela ganha mais ênfase vários aspectos passam a ser tratados também do ponto de vista do plano simbólico vamos dizer assim bom e aqui assim eu fiquei um pouco reticente pelo meu pela minha insuficiente leitura de teoria da tradução eu nesses casos eu gosto muito do Romy Baba porque tem uma questão de tradução ali do intraduzível também que eu gosto muito de trabalhar mas eu não tenho essa base da teoria da tradução para apontar alternativas para essa discussão sobre a relevância de trazer toda aquela discussão sobre signo e intersemiose que me parece deu uma guinada bastante estruturalista ali na tese que quebrou um pouco aquele ritmo que tu vinhas trazendo e daquele foco da alegoria mais benjaminiano talvez então eu tive um sobressalto ali não quero dizer que aquela discussão não é relevante não é importante não é nada disso eu estou dizendo da minha insuficiente leitura para mas de fato eu fiquei um pouco aquilo quebrou um pouco então assim eu não sei se no futuro uma publicação e tudo se realmente é uma discussão para ser trazida daquela forma porque ele é muito estruturalista sabe para toda discussão que tu vinhas trazendo inclusive sobre tradução mas aí também eu quero deixar minha ignorância a respeito em destaque porque de fato não é bem uma crítica é só uma perspectiva bom não obstante a alegoria do Rio da Tradução que me parece ser uma escolha muito acertada como princípio fundamental digamos assim que na análise empreendida liga justamente a narrativa literária a narrativa filmica ou a adaptação filmica a tradução filmica e ambas se identificam cada uma com seus procedimentos com uma ideia conclusiva que é muito interessante que é a do surgimento do homem novo que é uma ideia que teve uma repercussão muito relevante não só na literatura como nos discursos políticos do período das guerras e da independência das guerras de independência e do pós-guerra entende que é justamente o ideário que animou os projetos revolucionários dos partidos comunistas se a gente for pensar desde o Gramsci por exemplo ele falava no homem novo então isso era como que um compromisso cultural dos partidos comunistas de criar homens e mulheres que portassem valores capazes de transformar a realidade social e no caso a literatura angolana ela vai recorrer inclusive a poesia até do próprio Mário de Andrade que fala nesse homem novo então há uma ideia recorrente da formação do homem novo então eu acho que essa tu teres trazido digamos tanto do ponto de vista da narrativa filmica quanto do ponto de vista da análise literária essa figura trazidos por essa alegoria do Rio essa nova alegoria do homem novo do homem que talvez tenha que se banhar justamente nesse rio que é o rio do passado que é o rio da cultura que é o enfim ele traz várias questões simbólicas ali para a formação desse homem novo eu acho que foi uma ideia muito feliz eu acho que é uma ideia muito fecunda que pode animar provocar outros estudos de outras pessoas ou até mesmo os teus próprios estudos se tu quiseres aprofundar um pouco mais esse aspecto em desenvolvimentos futuros que tu venha dar para o teu trabalho tá então bom era isso que eu tinha a dizer quero parabenizar pela tese pela escrita pelo fôlego para abraçar tantas possibilidades e dar conta disso que eu acho que é um mérito muito grande que a tua tese tem enfim e te incentivar também justamente a perseguir um pouco mais essa ideia do alegórico do homem novo nessa relação nessa tradução entre a narrativa literária e a narrativa filmica e quero te deixar à vontade para comentar o que quiseres a respeito do que eu passei como impressão que eu tive desse trabalho final obrigado muito obrigada eu talvez pergunto assim teria a possibilidade de você já responder a Susan ou se você quiser também juntar com a Andrea e depois responder as duas acho que tem essas duas opções a gente sempre também coloca aí fica como você se sentir melhor e preferir Francisco eu acho que posso pode passar logo para a professora Andrea e aí você junta as duas para responder tudo bem para você também Andrea e Susan sim sim tá então eu passaria então a palavra para a Andrea e depois para o Francisco tá bem eu vou ler aqui obrigada só uma notinha bom agradeço a Evelyn e a Everton pelo convite para participar nessa banca quero dizer também que é um prazer estar aqui ao lado das colegas Carmen Lúcia e a Susan mesmo que virtualmente não é a condição ideal mas é o que temos para esse momento de muito luto e lutas parafraseando a Evelyn quando nos enviou o convite para esta banca é também sobre lutas e lutas que a tese do Everton transita colocando a narrativa de Londelino Vieira a verdadeira a vida verdadeira de Domingo Xavier e o filme de Sara Maldonor Sambizanga em discussão coloca em discussão em movimento em transe transição em sobrevida é o movimento do Rio Muzek tradução descolonização e alegoria nacional em a vida verdadeira de Domingo Xavier de José Luandino Vieira e Sambizanga de Sara Maldonor que é o título da tese só que nesse movimento que foi escrita da sua tese Everton só um momento deixou é que eu estou lendo aqui e não visualizo vocês é que eu gostei muitíssimo da sua tese queria dizer também acho que ela é é uma tese inédita é tem muitíssimas qualidades né a sua tese mais qualidades eu diria do que defeitos né por isso é eu vou aqui apontar algumas questões né mas a a questão que eu gostaria de colocar aqui é mais do campo de onde eu atuo com mais nos últimos tempos né que é justamente o campo da área dos estudos da tradução e repito a sua tese está excelente mas eu acho que a sua tese pendeu a sua análise da sua tese pendeu menos para o campo dos estudos da adaptação fílmica embora embora você diga ser o objetivo central da sua tese que eu retomo aqui e abro aspas a tese analisa o processo de adaptação fílmica do romance A Vida Verdadeira de Domingo Xavier escrito em 1961 pelo angolano José Landino Vieira para o filme Sambizanga lançado em 72 pela cineasta Guadalupense Sara Maldoror né etc e tal embora você diga que esse seja o objetivo principal ao longo da sua tese você deixa essa questão da análise da adaptação fílmica para o final e dedica bem menos páginas a ela do que o restante da sua tese que na prática ela foi dividida em dois em dois capítulos como você falou mas ela eu diria que ela poderia ser dividida em duas partes né essa minha proposta ali na questão de estruturação da tese para mim são duas partes a primeira parte que é a questão que você intitula como teórica e que eu sugiro dar um nome a essa parte não apenas questões teóricas né esse nome você tem ali na tese pode extrair dali né e a outra digamos assim a segunda parte é a da análise do romance do livro e do filme né então seriam duas partes na estruturação mas repito que a primeira parte ela tem muito mais peso né e talvez até mais paixão eu diria do que a do objetivo central da sua tese que é a análise da adaptação fílmica e continuo aqui a leitura senão vou me perder né tanto é que bom você disse que o objetivo é esse do processo analisar a adaptação fílmica né mas na minha opinião você dedica pouco espaço a essa análise né porque está lá na última parte do segundo capítulo né e depois também você vai trabalhar com conceitos no título você trabalha o título você usa a palavra tradução em nenhum momento você fala em adaptação ou tradução intersemiótica bom você usa a tradução no título são questões conceituais aí né no título você usa a tradução daí nas palavras chave você usa tradução intersemiótica e depois ao longo do texto você trata em adaptação fílmica fala de processo da adaptação fílmica e depois trabalha novamente com tradução intersemiótica estudos interartes e intermídia que claro isso tudo está interligado então a adaptação fílmica ficou como tradução no título nas palavras chave como tradução intersemiótica e depois ao longo da tese análise da adaptação fílmica acaba ficando um pouco a margem para usarmos uma metáfora que corresponde ao rio em movimento também o rio porque o que emerge ao longo do seu texto é o que você vai falar na conclusão da sua tese e você abre a sua conclusão dizendo que um dos objetivos primordiais desse trabalho foi tecer as relações entre cultura e imperialismo a palavra adaptação nem foi mencionada na conclusão pois você retoma justamente o discurso entre cultura e imperialismo aliás a sua conclusão discorre basicamente sobre possíveis aberturas a partir daquilo que o senhor a partir da toda discussão que você fez no seu primeiro capítulo ou na sua primeira parte por isso eu acho que no seu segundo capítulo ficou faltando talvez explorar algumas questões que até foram apontadas pela Carmen e que não por acaso a Susan também falou que causou um certo estranhamento quando ele começou a colocar algumas coisas sobre os estudos da tradução que por exemplo a poética do olhar na adaptação fílmica isso você teria muito mais coisas na minha opinião para discorrer ali sobre essa poética do olhar que eu também achei muito muito bacana isso que você faz mas que você poderia ter explorado mais nessa segunda parte na análise da adaptação fílmica como também as relações multilinguísticas ou de bilinguismo poderiam ser melhor analisadas nessa segunda parte embora sua tese esteja toda ela bastante redonda algumas rupturas e eu senti principalmente a ruptura eu sei que você teve o cuidado para ir intercadeando as partes mas em algumas eu senti uma ruptura mais forte foi quando você tratou da questão da cinematografia russa e italiana por exemplo e dedica pouco espaço também a isso e ali me pareceu que isso ficou um pouco forçado e me pareceu uma ruptura dentro da tua narrativa bastante coesa e coerente que foi ao longo de todo praticamente o teu trabalho então eu gostaria que você comentasse sobre isso sobre essa questão pelo menos da minha percepção eu não sei se você percebe isso mas foi a minha percepção enquanto leitora da sua tese que ficou faltando desenvolver mais a parte da adaptação filmica eu não sei se faltou tempo talvez o que aconteceu mas não sei foi a minha percepção enquanto leitora da tua tese além disso eu queria dizer e para finalizar que eu aprendi muito com o seu trabalho com as leituras interpretações que você faz de diferentes autores e que você soube também colocar na sua argumentação e estamos todos em transe em transição em passagens de uma margem a outra do livro a adaptação filmica e entre os dois você colocou também essa imagem do rio o rio que se coloca sempre em movimento que é um movimento mas também é encontro de duas obras complementares autônomas que é o livro e o filme mas também complementares entre si acho que era isso se você quiser comentar eu agradeço eu agradeço então professora André e passo a palavra para o Francisco poder responder e retomar tanto as argumentações da professora Suza quanto da professora André obrigado professora bom professora Suza eu agradeço pelos elogios generosos como a senhora disse na banca de qualificação a senhora me deu muitas sugestões e eu as segui procurei segui-las a risca acho que não consegui seguir todas a risca algumas talvez eu tenha sido um pouco rebelde mas pela sua aprovação percebo que a senhora gostou do resultado e eu agradeço muito pela sugestão de pesquisa essa pesquisa do homem novo dentro de um imaginário marxista desse marxismo que a gente pode chamar de clássico da década de 60 e 70 e como isso se desenvolve no cinema e na literatura africana isso é uma sugestão muito legal vou pensar sobre isso e levar adiante muito obrigado acho que a senhora não fez nenhuma pergunta não houve algum questionamento não não é professora Andréia também participou da minha banca de qualificação e desde lá a senhora também já criticava certa marginalização das estrelas da tradução congelou 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 a imagem dele e está sem áudio também né Francisco será que você está ouvindo a gente meu trabalho procurei também seguir as suas recomendações mas eu agradeço muito as suas críticas porque é algo que eu preciso que são muito difíceis de abarcar que é vocês estão me ouvindo bem? está aparecendo uma imagem de instabilidade tinha congelado o momento se você quiser talvez só repetir porque ficou parado o momento tá eu não sei o que é que eu preciso tá então sim então eu precisei me equilibrar em dois grandes esses dois grandes pilares teóricos que é os estudos pós-coloniais e a tradução e há muitos estudos sobre essa relação entre estudos pós-coloniais e estudos da tradução e eu assumo a fragilidade do trabalho claro é óbvio que ele teria fragilidades e eu agradeço muito a professora por apontá-las de forma tão cirúrgica que assim eu vou poder olhar com mais cuidado com mais paciência com mais calma a senhora chama muita atenção para a questão da poética dos olhares e eu acho que é justamente esse subcapítulo da tese em que eu mais trabalho mesmo com a questão da adaptação ah claro e também toda essa confusão terminológica que passou batido a senhora apontou para mim e que bom que eu vou observar isso com muito cuidado na tese e vou tentar aplainar usar um termo deixar um termo em destaque acredito que é tradução intersemiótica e aí ao longo do trabalho vou explicar como a adaptação fílmica é uma forma de tradução intersemiótica mas a tradução intersemiótica é esse termo de fato esse termo chave que aparece na palavra chave então eu vou observar isso com muito cuidado no trabalho numa releitura numa revisão e vou consertar e sim como eu diria aquele primeiro subcapítulo que é o dos olhares é justamente onde eu faço essa relação narrativa ou narratológica até posso falar entre filme e livro e de fato talvez como a senhora apontou ao longo da análise talvez eu siga outros caminhos enfim intertextuais vou e volto para a relação com o romance mas se a senhora como leitora viu essa fragilidade então ela deve ser observada como é um trabalho que ainda está em estado de aperfeiçoamento não está pronto ainda tem uma versão final a ser entregue para a secretaria então obrigado e claro que eu vou atentar para isso o Everton se me permite podemos sim acho que sim pode ser esse diálogo não é assim não é eu como repito achei a tua tese está excelente né só que eu percebi que se você tem isso como objetivo principal análise da adaptação filmica talvez dar um peso maior porque toda a estruturação dela está ótima né o percurso teórico os teóricos que você usa tanto bom os estudos da tradução também estão as escolhas são muito boas e eu acho que você demonstra bastante maturidade né mas eu acho que faltou talvez dedicar um pouco mais a análise em si da adaptação filmica assim ao longo dentro né dentro do do contexto mas isso pode ser feito para trabalhos futuros né a partir do que você tem ali você vai poder publicar acho que tem muita muita coisa boa para publicar enfim e você vai poder aprofundar isso em publicações futuras né acho que não necessariamente precisa ser agora para a versão final tá mas para publicar é que eu era assim eu só queria como na qualidade de leitor né de leitor a gente sempre tem que né aqui também tem esse papel da crítica né e eu senti esse descompasso né só apenas nesse final relacionado a isso ao lugar onde você está inserido que é o lugar dos estudos da tradução né você está fazendo doutorado num programa de estudos da tradução e talvez talvez essa parte teria né idealmente que ter ficado você poderia ter explorado um pouco mais né mas é isso né é só para para você pensar então isso foi uma percepção minha eu não sei se era tua também por isso que eu queria colocar aqui em diálogo né essa questão será que foi só foi só eu que percebi isso esse aspecto né ou você também percebe isso não sei se eu percebi bom senhora contando talvez mas eu eu acho que é um processo é esse processo de leitura de escrita que é como a palavra eu posso usar que que tem tem seus tropeços né ele tem seus tropeços então esse é um deles e claro pode estar num programa de estudos da tradução e de ser o principal objetivo é espera-se esse peso maior e talvez eu tenha atendido mais para os estudos pós-coloniais até por mais paixão é acho que sim foi a minha impressão foi a minha impressão mas não tem problema o trabalho está ótimo é são muitos culturalistas né como falou a Susa né eu acabei a Susa estão me ouvindo mais uma vez apareceu aqui de estabilidade pois é talvez eu tenha recaído mais nessa questão estruturalista né e eu acho que talvez tenha até dado uma murchada no próprio processo de leitura depois estava estava aqui e de repente ele fica estruturalista informal aqui mas eu bom eu vou reler né vou reler vou observar isso com calma mas eu agradeço muito imagina bom tem mais alguma questão não acho que de minha parte não não sei Evelyn bom perguntar em primeiro lugar vocês depois eu queria também falar algumas palavras ainda eu estou achando muito instigante evidentemente até para a gente depois pensar junto né a versão final mas primeiro eu queria ouvir vocês se vocês queriam perguntar algo se estão eu acho que esse é o momento entre vocês da banca com o Francisco também não sei se tem alguma questão que vocês colocaram gostaria que ele que o Francisco comentasse mais respondesse mais eu vejo uma chave nessa questão do Rio para pensar a tradução e recolocar inclusive como contribuição dentro do canto do estudo da tradução eu acho que temos alguns dobramentos que dá para deixar mais explícitos ainda mas isso fica com sugestão nesse momento mas eu queria ouvir sobretudo vocês em relação a esse procedimento da abroguição se os comentários as questões que vocês colocaram foram enfim se estão satisfeitas se tem alguma parte que o Francisco poderia explorar mais ou se você tem alguma dúvida também em relação ao que foi dito acho que esse é o momento de diálogo que poderia colocar Bate da Suza Andréia Francisco tudo bem eu estou satisfeita foi muito interessante também o que as colégias eu não conseguia ouvir toda a admissão da Carmen mas todo o início também todas as questões que foram colocadas eu acho que também é um momento para que se coloca muita coisa que fica para ser pensada mesmo eu acho que para todas todas nós e para o Francisco também porque é um momento enfim de amadurecimento também acho que tem isso também esse momento de troca na argüição final é um momento de muito crescimento para todo mundo e eu pelo menos me sinto assim e a tese nunca é um produto acabado ela vai acabou aqui neste momento digamos assim mas ele vai ter continuidade é isso que eu falei tem muita coisa que pode ser ampliada explorada analisada a partir do que está ali Francisco eu sinto que assim por isso que é um momento de crescer junto cada fluxo que vocês trouxeram a partir das argüições fazem crescer acho que dá para a gente assim nesse momento na verdade eu queria realmente agradecer as colocações de cada uma de vocês nesse nesse evento que infelizmente não é presencial acho que tem essa questão dessa distância mas que acho que também que a gente pode vivenciar e apreciar nesse ritual acadêmico que é uma defesa de uma tese e da minha parte eu gostaria talvez de assim como um momento simbólico sem evocar novamente essa figura que eu acho poderosa para pensar a tradução também que é a do rio que está no título mas queria pensar com aquele com o de Rônia que é aquele rio que corria entre o vale da vida nas palavras do Tiongo para me manifestar também a minha gratidão ao Francisco também por percorrer esse caminho conjunto e por transportar até nós as palavras e imagens do Dondinho Vieiro e da Sara Maldoro através dessas histórias em movimento que estão na tua tese e que eu acho que é um transporte que certamente não oferece simplesmente um meio mas que anima um portador que eu acho que é diligente e cuidadoso e Rony a gente também pode aprender que significa cura ou trazer de volta a vida ou justamente acho que talvez o que a gente mais precisa nesse momento também que a gente está atravessando é esse cuidado que traz de volta a vida essa sobrevida essa sobrevivência que nos promete Rony que é partícipe da vida na medida em que continua produzindo diferenças e ao mesmo tempo é suficientemente leve e flutuante para se deslocar através de tempos e distâncias e bom possibilitar confluências entre essas múltiplas vertentes criativas esses diversos modos de ação e paixão de transformação que ainda que é o que enfim vai ter agora para essa versão final que nunca é a final mas acho que a gente chega então nesse momento bom se fosse presencial eu ia pedir para você sair da sala acho que você vai ter que sair muito dessa sala do Zoom e para a gente poder conversar acho que só ficamos nós os membros da banca as outras pessoas a gente vai pedir vai pedir para todos e aí a gente avisa eu te aviso pelo WhatsApp talvez para poder voltar acho que foi a minha internet como? não eu não ouvi porque congelou aqui eu acho que foi a minha internet que caiu eu tenho que sair agora? eu tenho que sair da sala? é saem todos e ficam só os membros da banca e aí eu te mando eu te mando um WhatsApp avisando quando a gente para você voltar deixa eu ver tem um botão eu só vou o Ever o Francisco talvez eu só desative ah não mas acho que você tem que sair sim deixa eu ver aqui se eu posso te colocar na sala de espera tá bem? vou te colocar na sala de espera eu acho que você não ouve mais nada e depois a gente quando estivermos prontos eu tiro você da sala de espera tá bem? tá bom obrigada e eu vou pedir para as outras pessoas então que estão seguindo também tem que sair acho que as pessoas já estão saindo tá? só um minuto eu estou vendo aqui vamos aguardar que as outras pessoas saiam tá? 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 eu vou colocá-las também na sala de espera algumas aqui pelo que eu estou vendo agora é só a gente só nós só nós desculpem mas é a primeira vez que eu coordeno assim com mais gente eu sempre fui coordenada e não estive nesse papel de coordenação por isso eu peço desculpa Susan antes você eu não percebi que você tinha saído e estava pedindo para voltar é não tem problema eu desculpa porque não apareceu não tem um, né? não apareceu eu só vi também no final eu até te escrevi por e-mail perguntando porque eu não sabia se você estava com algum problema de conexão talvez foi, foi, foi caiu aqui daí eu tentei entrar pelo celular também com os dados móveis mas aí faltava espaço para baixar o zoom e tem que saber e dá muito trabalho espero que você não tenha esperado muito ali nessa aula espero para eu admitir não sei quanto não sei eu perdi a noção do tempo porque é uma situação que a gente fica aflita, né? e depois quando eu pensei eu falei quando eu voltar vai ter acabado mas que nada só tinha eu só perdi uma parte da carne que é uma pena enfim mas a gente está aprendendo a lidar com esse mundo virtual estou aprendendo porque não gosto muito dele mas é o que temos eu também não é muito diferente uma banca é diferente mas a gente tem que ter tolerância agora conosco, né? com as nossas dificuldades todas e até quando eu propus a banca, né? e a pós-graduação que são poucos alunos eu acho que é viável agora a graduação eu estou com tanto receio a gente vai começar agora são 50 alunos numa turma vai ser uma por videoconferência então em 7 de julho de 2020 reuniu-se às 15 horas a banca examinadora designada pela portaria número 37 de 29 de junho de 2020 para a apresentação pública da tese de doutorado de Francisco Everton Almeida dos Santos matriculado no curso de doutorado do programa de pós-graduação e estudos da tradução intitulada o movimento do Rio Mucec tradução descolonização e alegoria nacional em a vida verdadeira de Domingo Xavier de José Landino Vieira e Samizanga de Sara Maldoro o candidato fez a apresentação oral sendo em seguida arguído pelos membros da banca com base no resultado da defesa a banca examinadora propõe que seja aprovada a arguição do trabalho final para a defesa sem alterações ou na alteração mínima de revisão devendo a versão definitiva da tese ser entregue em 30 dias esse é o teor da arte que eu leia com imensa alegria para vocês queria compartilhar aqui e bom parabenizar e agradecer enormemente obrigado posso falar um pouco pode claro quero agradecer as professoras que participaram da minha banca todas maravilhosas foi um prazer seria melhor poder dar um abraço a cada uma agora mas infelizmente a situação é essa espero que a gente se encontre muito em eventos e enfim outras afeliques ou na própria Santa Catarina e obrigado tenho a agradecer foi uma grande honra receber tantos elogios dessas profissionais que eu admiro tanto muito obrigado obrigada parabéns obrigada parabéns obrigado não agradeço coração e agora um novo ciclo que inicia né